Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim falar sobre a paleta Color Me da Contém 1 Grama Então, pra quem me acompanha lá nas minhas redes sociais Muitas de vocês há um tempinho viu essa paleta com sombras e pedi, perguntou De onde era, quanto que eu paguei, etc Na verdade, gente, a Contém 1 Grama, ela vende essas paletas assim, sozinhas Como eu vou mostrar pra vocês agora, tá? Essa daqui ela vem com... 28 negocinhos, esqueci o nome Pra colocar as sombras que eles vendem unitárias da Color Me Na época eu paguei essa daqui, se eu não me engano Assim que lançou eu cobri com uns 28, 30 reais e agora já deve dar bem mais Só que tem versões menores também, tem versões com 4, tem versões com 12 Eu preferi essa de 28 porque além das sombras da Contém 1 Grama Eu poderia também colocar sombras de outras marcas Então, aos poucos, eu fui comprando as sombras que na época, a última vez que eu comprei, tava custando 13 reais cada uma Elas vêm assim e são sombras com as mais variadas texturas Tem sombras opacas, sombras cintilantes, sombras aveludadas, tem sombras com mais variados tipos de resultados E elas ficam bem pigmentadas na pele Então, ao todo, eu tenho em média em torno de 20, 20 e poucas sombras E eu vou mostrar pra vocês as cores que eu tenho e como eu... A primeira delas é a bálsamo acetinado, eu vou colocá-la aqui pra evitar de cair Que ela é uma sombra amarelinha que eu gosto de usá-la pra iluminar abaixo da minha sobrancelha Porque eu gosto muito, principalmente pra fazer transição, que é uma coisa muito difícil, né? Pra quem tem pele negra, você encontrar tons de sombras adequados pra fazer Esse daqui é o Toffee Quente Opaco Que ele é um marrom mais claro, mais puxado pro caramelo Ele fica muito legal pra fazer transição de sombras A terceira sombra, que eu também gosto de usar Que dá pra dar justamente esse contraste, né? Do marrom mais avermelhado quando não encontro É o Laranja, que esse daqui é o Laranja Opaco A outra sombra, eu vou mostrando as minhas, vocês vão anotando aí rapidinho É a Gris Opaco, que ela é um marrom mais acinzentado A sombra é a Marrom Camursa Opaco Que é o marrom mais avermelhadinho, bom pra fazer o espumado do côncavo Pra ficar bonito A próxima sombra é a Preto Detalhe, caiu e não quebrou É a Preto Opaco, tá viva essa daqui É a Preto Opaco, tá? E por último, dessa linha aqui, é essa Vinho, que é a Vinho Opaco Em primeira linha, eu completo geralmente com cores que eu vou Da minha sobrancelha, pra fazer a marcação do meu côncavo e esfumar Porque na pele negra, no meu entendimento Se você fazer uma aplicação monocromática, isso é, com uma cor só de sombra marrom Ela não sobressai Então é necessário que a gente tenha esses truques de contorno, iluminação Uma sombra mais quente, uma sombra mais fria Pra poder trazer o contraste que apareceu Na pálpebra móvel, eu uso também essa Merlin Opaco Que ela fica também bonita pra fazer côncavo E agora eu vou vir com as sombras mais cintilantes Essa daqui é a Chocolate Acetinado Eu vou colocar, gente, todas elas aqui e depois eu vou mostrando pra vocês É a Brownland Cintilante E eu preciso fazer assim, eu vou explicar porquê Tem dois meses que o Antônio nasceu Mas eu ainda continuo com dormência nesses meus três dedos aqui Então eu tenho que ter muito cuidado na hora de fazer as coisas Pra não quebrar ou pra eu não me machucar, tá? Aqui é a Lovely Orange Acetinada Vão anotando que aí eu vou pegar, vou fazer tudo pela ordem Essa é a Girassol Cintilante É a Tafetá Cintilante Essa é a Honey Gold Cintilante Essas daqui já são as linhas mais de pálpebra móvel Essa é a Glen Nude Que é um rosadinho com douradinho Essa daqui já é a Ruby Cintilante Que ela é mais puxada pro pobrezinho Essa é a Radiance Brilho É um cinza Essa daqui é uma sombra É a Belline Cintilante Que ela é um amarelo ouro douradinha Essa daqui é a Delice Cintilante Que é um lilás Essa última aqui é a Secret Green Que fica um verde pafônico A outra é a Capim Limão E por último A Dália Opa Deixa eu... agora eu vou limpar minhas mãos E vou mostrar pra vocês como é que fica... Como é que é a pigmentação dela Tem pessoal que as minhas unhas não estão feitas Porque... já disse e repito pra vocês com muito orgulho Eu sou mãe, hoje dona de casa, esposa Blogueira, blogueira, assistente social, pessoa e etc Então tem horas que eu preciso escolher o que é prioridade E a prioridade é sempre meu filho e minha família Então nem sempre dá pra eu estar com a unha feita Até porque me dá uma raiva Que eu faço a minha unha Depois eu tenho que ir pra cozinha fazer comida E eu tenho que fazer o que? Limpar e arear panelas Tá? Mesmo com teflon hoje em dia Se limpa a panela por dentro E aí as minhas unhas vão embora Pessoal, anotaram as cores? Agora eu vou mostrar pra vocês a pigmentação Então vou começar assim pelo meu dedão Mostrando Essa daqui é aquela que eu mostrei pra vocês Amarelinha Que eu ilumino a minha sobrancelha Essa daqui é a Toffee Que é pra fazer transição Essa daqui é a laranja opaco Essa daqui é aquela gris opaco Essa daqui é a marrom cintilante Mostrei pra vocês Essa daqui é a preto opaco Essa daqui é a vinho opaco Que fica show pra fazer transição Essa daqui é a merli Nem todas eu vou lembrar, tá gente? Por isso que eu pedi pra vocês anotarem As cintilantes Elas já são mais difíceis De sair Mas na hora que a gente trabalha elas no pincel Elas pigmentam bem Essa daqui é uma cor que eu não lembro o nome Essa daqui são das linhas mais cintilantes Tá gente? Desculpa Desculpa Essa Essa cinza aqui é essa Essa rosinha É essa Essa daqui é a rubi cintilante Essa daqui é uma outra que eu não lembro o nome Essa é aquela lilãzinha Essa daqui é a verde Olha a verde que linda Deixa eu ver se eu consigo me aproximar Pra vocês contemplarem o tom de verde Deixa eu ver se ela foca Essa daqui é a capim limão O que eu achei da paleta? Muito legal Uma proposta bem conta Pra você montar a sua paleta com sombras devagar Quando eu tô começando a me maquiar agora Então eu queria comprar umas sombras legais Num preço legal Que tem uma boa durabilidade Fixação, pigmentação Mas eu não queria comprar aquela paleta com sombras Porque eu gosto de usar cores neutras Então fica a ideia pra você comprar uma paletinha menor Com menos quantidade de sombras E você montar as suas sombras preferidas Que sejam cintilantes Que sejam neutras ou coloridas Fica aí a critério de vocês Uma questão que eu achei nessas sombras Assim, elas são boas A maioria são bem pigmentadas Tem uma boa durabilidade Fixação, claro que a gente tem que colocar alguma coisa por baixo É que elas esfarelam muito Então na hora que você for aplicar Passar o pincel pra aplicar nos olhos Elas tendem a esfarelar um pouco Tirando essa questão É umas sombras que ajudam bastante Tanto o iniciante Quanto o profissional A gente que quer um diferencial Pra fazer uma maquiagem Legal, pessoal Eu peço desculpas Se eu não consegui Trazer e mostrar pra vocês A beleza das coisas Mas entendam também a minha limitação Dias melhores virão E é isso Muito obrigada pelo carinho Beijos e até o próximo vídeo Tchau